Oi pessoal do YouTube, estou aqui novamente para gravar um novo vídeo para vocês E para quem ainda não me conhece, sou Camila Linhares e seja muito bem-vindo ao meu canal Ou bem-vindo também, porque aqui todo mundo é muito bem-vindo ao meu canal E antes de começar o vídeo, vou pedindo aí para vocês humildemente deixarem um like no vídeo Para mim saber que vocês estão gostando deste tipo de conteúdo E também deixam, né, clicar aí no botãozinho de inscrever-se Aí embaixo no botãozinho vermelho Para mim saber que vocês estão gostando do canal E assistam outros vídeos aí, depois deixem Esperem até o finalzinho deste vídeo para você ver E depois você assiste os outros aí do canal Hoje eu vou falar sobre máscara preta Gente, eu tenho três marcas de máscaras pretas aqui E vou falar a diferença de cada uma delas para vocês aí Tem a resenha de todas elas no canal Então assim, se você quiser falar só sobre uma específica, vai nela lá Porque eu tenho a resenha de todas aí no canal Vou começar com esta aqui, que é da Avon Ela é uma máscara preta, porém lavável Ela não é aquela máscara preta de remover Eu vou passar aqui uma de cada lado aqui Uma do ladinho da outra aqui Eu só vou falar a diferença das três, tá? Eu não vou entrar profundamente em nenhuma delas não Ó, ela fica assim cinza E quando seca, fica tipo um... Deixa eu pegar um papel pra limpar meu dedo Ela fica tipo como se fosse um... Um cimento seco Na cara mesmo, desfarelando É como se fosse uma argila cinza, né? Ela fica Não sei se ela fala aqui que ela é argila Não, ela não fala isso Mas fica como se fosse uma máscara de argila Fica bem sequinha mesmo Dá a sensação de máscara de argila Ela refresca e eu gosto muito dela, né? Eu acho que ela remove bastante a... As marquinhas de espinha e tal E acalma também isto, né? Se você tem aí bastante espinha Ela é uma excelente máscara Tenho essa aqui que é a máscara Que eu acho que ela é entre as duas, tá? Ela é a máscara de remover Tá? Depois que ela seca, você remove puxando Ela não é de lavar Ela é de remover E eu acho ela bem tranquila Pra quem tem pele sensível pra remover Porque ela não agarra muito no rosto Então não vai puxar muito Pra ponto de ficar vermelhinho Como esta aqui Esta aqui é aquela... Esta aqui, gente, eu só passo no nariz Porque se eu passar aqui, fica muito, muito vermelho Então assim, pra quem tem cravos E passar ela só no nariz Ela é excelente Pra passar no nariz Vou até com um negócio aqui Ó Ela é bem mais escura que a outra, ó Não é porque eu botei agora, não Tá vendo? Botei uma gotinha de cada Ó, a da Avon é cinza A da Inodê, né? Ela é preta Mas também é de puxar Esta é a outra que eu comprei no Mercado Livre, né? Que é a... Mundo Subi Não sei que marca é essa, gente Essa marca aí, ó Ela é de puxar também Porém, ela é bem mais forte Então assim, se você tem pele sensível Ou é branquinha que nem eu Vai ficar vermelho Aqui em meu fica muito vermelho Quando eu passo ela no rosto todo Eu acabo esquecendo, gente Meto ela no rosto todo E quando eu vejo, eu fico com isso aqui em meu Tudo vermelho Tudo vermelho Parece até que eu estou com alergia de alguma coisa Mas não é É porque ela puxa muito Ela se agarra muito É porque não vai dar tempo de secar Aqui pra mostrar pra vocês Como que ela puxa A diferença delas Porque senão o vídeo vai ficar muito longo E eu não quero vídeo muito longo Porque senão vocês não vão querer assistir Porque se ficar muito longo Vocês vão ficar reclamando aí, né? Ficou muito longo Outro até até mix saindo aqui já Porque eu passei o dedo aqui e tava meio molhado Ó, a Davon Tá vendo? Ó, onde tá seca Como que ela fica Fica tipo um cimento Onde ela tá secando Ela vai secando pelas beiradas E depois vai indo pro meio Tá secando eu não vou conseguir tirar não Porque eu tinha que secar elas Só que elas demoram Vai demorar 20 minutos pra secar mais ou menos, né? De 20 a 40 minutos cada uma delas pra secar Davon tá aparecendo mais, ó Tá vendo? Davon tá aparecendo mais cinza aqui Essa aqui é aquela média Essa aqui pra quem tem pele muito, muito sensível É boa porque ela não puxa Você lava E ela deixa a pele, gente Com pêssego Muito, muito macia Muito bom A sensação de todas elas É a sensação muito boa Porém essa daqui Eu acho que ela puxa demais E depois você tem a sensação de que tá tudo ardendo Queimado Parece que você foi pro sol, pra praia E torrou lá Então assim Ela só realmente aconselha Passar sol no nariz Mesmo que você tenha a pele aí Ah não, sou forte Gente, vai sofrer Porque eu sofro pra tirar ela Quando eu esqueço Passar ela no rosto todo Então Essa é a minha dica de hoje Trazendo a diferença das três Pra vocês aí As três que eu tenho, gente Eu sei que no mercado Hoje em dia tem muitas e muitas Variedades de Máscara preta Porque É como se fosse aquela modinha Quando entra na modinha Vem uma marca em cima da outra Postando um monte de De produtos bem parecidos Mas assim Essa daqui tem bastante diferença Essa aqui lavável Essa aqui é bem suave Pra quem tem pele sensível E essa aqui eu só passo no nariz Porque ela puxa muito Ela agarra mesmo É aquelas máscaras que O pessoal vende em saquinho Que mostra, né Que sai mesmo escravo É essa aqui Essa aqui é aquela power mesmo Aquela bem potente Bem forte mesmo Por isso eu só passo ela no nariz Tá E aqui também Se você tiver bastante aqui também Pode passar aqui também Às vezes que eu vejo Que tem uns pontinhos aqui Eu passo aqui também Essa é a minha dica de hoje Pra vocês aí E eu peço novamente Pra vocês deixarem um like Com a minha mão pretinha E tanta máscara E se inscrever no canal Nesse botãozinho vermelho Aí embaixo, gente Porque é muito importante pra mim Pra eu me saber Que vocês estão gostando Do conteúdo do canal Né E pra eu poder trazer Novos vídeos pra vocês aí, gente Vou estar trazendo Essas máscaras aí Tem uma tos máscara Pra eu fazer o vídeo Também de resenha Pra vocês aí Né Essas aqui já estão no canal Todas elas Só você procurar aí Né Dizendo os tipos de produto Quantidade e preços também Tá Vai estar tudo lá Eu vou deixar aqui também Na descrição do vídeo aí Também o preço de cada uma delas Tá E quem vende cada uma delas Lembrando que essa aqui é a Avon Essa aqui é a Inodê E essa aqui eu comprei no Mercado Livre Mas provavelmente você encontra em farmácia Tá Ela vende também em saquinhos também Ela vende assim Bisnaguinha Mas também vende em saquinhos individuais Tá E eu fui